Notícias da base com Fabrício Júnior Oferecimento Cristal Copo Qualidade é compromisso BetFest, betou, ganhou, clicou, sacou Braengi, pré-moldados e obras industriais O próximo jogo do Criciúma Esporte Clube no campeonato catarinense sub-20 foi antecipado No sábado o Tigre receberia o Concórdia no CT Antenor Angelone às 3 horas da tarde O horário permanece o mesmo, mas agora a partida está confirmada para a próxima sexta-feira O Tigre que entra em campo visando a classificação entre os 4 primeiros colocados na tabela de classificação A equipe Carvoeira atualmente ocupa a segunda colocação com 20 pontos E uma vitória do Tigre diante do Concórdia deixaria o Criciúma entre os 3 primeiros colocados Já garantidos de forma matemática nesta primeira fase da disputa do estadual O Criciúma Esporte Clube que briga por uma vaga na Copa Santa Catarina E que nesta semana iniciou os trabalhos aqui no bairro Cristo Redentor Visando justamente este confronto com a equipe do Concórdia A reapresentação Carvoeira foi realizada nesta segunda-feira Com um trabalho técnico e tático aí na parte da tarde E na manhã desta terça-feira o grupo Carvoeiro voltou a trabalhar sob o comando do técnico Gabriel Carvalho Notícias da base com Fabrício Júnior Oferecimento Cristal Copo Qualidade é compromisso BetFest Betou Ganhou Clicou Sacou Braengi Pré-moldados e obras industriais Comunidade 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 Comunidade